Pedimos desculpa pela interrupção, voltamos à emissão dentro de segundos para uma notícia de última hora. Está confirmado, esta semana, apenas esta semana, a Black Friday da Vorten vai lançar o código VALTUDO. Com este código, entra na app da Vorten e tens acesso a descontos exclusivos. Estamos com dificuldades técnicas, por isso voltamos a repetir. Com este código, entra na app da Vorten e tens acesso a descontos exclusivos. É importante que ouçam bem esta informação. Descontos exclusivos. Por isso, apontem, tirem uma foto, andem com o anúncio para trás, só não percam este código. Sabemos que não é a transmissão ideal, por isso vamos tentar mostrar de novo o código. Fiquem bem atentos, porque todos os dias há produtos novos. E, segundo as últimas informações, podem começar a usar o código a partir de agora. E é válido só até dia 3 de novembro. Repito, até dia 3 de novembro. VALTUDO. Black Friday da Vorten. VALTUDO. 200 artibus. E, segundo as últimas vacinas. 2 ou 1. VALTUDO.